Bom, obrigada. Fica aqui com a gente, que agora eu vou falar de chazinho. Você gosta de chá? Sim, eu vou acompanhar, com certeza. Então, vamos lá. Vamos falar com a Sandra. A Sandra Cattiglioni. Eu sempre erro o nome dela. Será que eu acertei hoje, Sandra? Cattiglioni. Cattiglioni. Oh, meu Deus do céu. Não tem uma vez. Tudo bom, meu amor? A gente está de novo aqui com você. Acho melhor mudar o sobrenome quando vier aqui, viu? Italiano. Porque, olha, italiano está difícil. Eu já olhei lá e falei, não, tem alguma coisa errada ali no nome dela. Tudo bom, Sandrinha? Tudo bem, Miriam. Obrigada pelo convite. Imagina que é isso. A Sandra está aqui hoje para mostrar para a gente os cinco chás que ajudam no emagrecimento. É verdade isso, Sandra? Verdade. Verdade. Então, uma jarra dessa aí vai ser pouco para mim. Olha, no mínimo três copos. Oh, meu Deus do céu. Vamos começar. Três copos. Muito bem. Vamos começar por esse daqui, que é a Cavalinha. Isso, Sandra? Isso, Cavalinha. Cavalinha, ele é um... Ah, deixa eu só te dar o microfone aqui de mão. Está aqui, Renato. Obrigada, que o seu microfone não está funcionando. Fala aqui para mim. Oi. Deu certo? Isso. A Cavalinha, ele é um chá diurético, né? Todos os chás emagrecedores, ele já tem uma função diurética. Certo. Alguns mais, outros menos. Cavalinha específico dele é ação diurético, que ajuda na retenção de líquido, que é o que causa o inchaço. Uhum. E ele também ajuda muito na quebra de celulite. Opa! Que é o maior dilema, principalmente das mulheres. Anota aí, Cavalinha. Cavalinha. Então, ele tem uma ação legal. O chá verde. O chá verde, o chá tradicional, né? Ele tem que ter um cuidado, Miriam. Ele tem muita cafeína. Ah, é? Ele é um chá rico em cafeína. E nós temos pessoas que têm uma sensibilidade à cafeína. Uhum. Então, ela pode causar uma dor de cabeça, uma irritabilidade devido ao chá. Tá. E ele também é muito usado para baixar a ferritina. Olha. Tá? Então, quem tiver uma anemia, não pode usar o chá verde. Tá. E ao contrário, a gente indica para a ferritina alta. Certo. Tá? Então, após a alimentação, tem que tomar muito cuidado para estar usando o chá verde. Uhum. É... como uma água, o chá, após... por causa da absorção do ferro. Entendi. Tá? Ele quebra a absorção do ferro. É bom fazer um exame primeiro para ver como é que está. Isso. Para a ferritina, ele é indicado. Para a anemia, não deve ser usado. Tá? Agora, a cáscara sagrada. Isso. Cáscara sagrada, ele é para a constipação intestinal. Intestino preso. Uhum. Então, assim, ele ajuda gases, aquela barriga estufada e ajuda, principalmente, o intestino a funcionar. Uhum. Funcionando o intestino, você vai ter a perda de peso. Então, você vê aqui, aqui ajuda a desinchar a cavalinha. Isso. Chá verde. Também diurético. Também diurético. Isso. Vai eliminar. E aqui, intestino funcionando. É tudo que a gente quer na vida. Intestino. E não usar os laxantes. A gente tem uma opção natural para o funcionamento do intestino, que é a água e a opção da cáscara sagrada, que é excelente laxante, natural. Falei. Agora tem esse daqui, que é um chá novo, vamos dizer assim. Isso. Que é o Oliveira. Esse chá Oliveira é o chá da nossa, que produz a azeitona mesmo, a Oliveira, né? É uma das árvores mais... Da oliva, do azeite de oliva. Isso, do azeite de oliva. É uma das árvores mais antigas, né? Que nós temos. E agora tem os estudos. Excelente diurético. E ele trabalha na quebra de gordura. Opa! Ele trabalha gordura abdominal. Mas do jeito que você está falando, eu vou querer beber um pouquinho de tudo aqui. Eu vou misturar tudo? Mas o legal do chá, Amira, é você ter as variedades e nunca usar mais que três ervas junto. Hum! Tá? A história de chá de trinta ervas, sete ervas... É, sete ervas. Tem sete ervas para emagrecer, né? Sempre até três, tá? Porque um rouba o lugar do outro. Então você tem que ser sempre da mesma família. Aqui a gente pode usar a cavalinha com o hibisco e o limão. Posso apertar um pouquinho aqui de limão nesse chá? Ah, é isso? Isso, o limão você pode estar usando em todos. Esse é o de oliveira. Esse é o de oliveira. E outro segredo de chá, tá? Não pode adicionar açúcar. Certo. Nem o adoçante. Ele tem que ser natural, tá? A açúcar, ela corta o efeito do princípio ativo da planta. Achou ruim? Nem um pouco. Tranquilo, né? Nossa! Muito gostoso. Você pode acrescentar um... Tem quem reclama que ele é amargo. Nossa, então... Nem um pouco. Acho que eu não tô com o paladar amargo. E também tem que ter a fervura do chá, tá? Esse chá, ele ficou em fervura por dois minutos. Por isso da cor e pra eliminar o princípio ativo da planta. As pessoas mandam você fazer a ebulição. Tem, né? Parecido com nenhum. Pôr a planta, a aguinha e abafar. Você não tira. Entendi. Entendeu? Então, assim, as pessoas estão perdendo muito a credibilidade por fazer o chá errado. Tem que ter a fervura. Olha a cor que ele fica. Então, precisa ser feito isso. E tem um estudo agora... Parece cor de azeite mesmo. É. E tem um estudo agora, ele é rico no osteoblastos, que ajuda na prevenção da osteoporose. Opa! E o resveratrol foi considerado maior a quantidade dele do que na uva, que é o antioxidante anti-envelhecimento. Ô, Sandra, e quanto que eu tenho que tomar desses chás por dia pra ele fazer um efeito bom? O indicado de três xícaras ao dia. Três. Três. Não passar disso. Se você tiver a oportunidade de estar tomando as três xícaras excelente e sempre no dia. Esse chá você vai consumir ele até a noite. Esse é o hibisco? Esse é o hibisco. Ah, o hibisco é demais, né? Esse é o nosso famoso hibisco, isso. O hibisco, pessoal, tem um pouco de... Também tem, assim, algumas pessoas que têm dúvida dele. Ele baixa a pressão arterial. Ah! É, ele é excelente, ajuda a baixa de glicemia, é também o diurético. Então, quem tem uma predisposição à pressão baixa, tem que ter um certo cuidado com o hibisco. Mas pra pressão arterial, a gente indica ele, principalmente quando você retém líquido, tua pressão acaba subindo um pouquinho, né? Você pôs canela? Eu coloquei canela, experimenta. Boba ela, né? Você coloca a canela, ela vai ferver com a água, tem que ferver. Ai, que delícia! Aí, coloca o hibisco e ele é uma flor, tá? É uma florzinha. Sim. A flor, ela precisa só da primeira fervura, você desliga. Porque ela rapidinha... Nossa, amei! A flor, sim. Amei, muito bom. E eu posso pôr canela e limão em todos os chás que eu quiser? Todos, todos. Posso ferver assim? Você pode pôr hortelã. Olha que canela bonita. Hortelã fica super gostoso. O chá verde, você pode bater ele com frutas. Agora, nós estamos na época do morango, amora. Você faz uma batida chá verde com a fruta, fica muito gostoso. Gente, delicinha. O limão, assim, indico pra todos os chás. Sempre vai fazer o que você fez. Um chazinho, umas gotinhas. Pronto, já. Não deixa o limão espremidinho. Então, anota aí os cinco chás que emagrecem. Cavalinha, chá verde, cáscara sagrada, oliveira e hibiscos. Muito bom, Sandrinha. Dicas fáceis. Você é demais. Ó, vou começar hoje. Pode uma aguinha com limão também, antes da refeição. Espreme o limãozinho, toma antes da refeição. Pra evitar o uso do líquido com a comida. Tá, tá. Perfeito. E a canela você pode estar usando em tudo. Além de tudo, ela é afrodisíaca. Opa, tá? Até isso vai ajudar, então? A circulação sanguínea, cólica menstrual. É hoje. Queima calorias. Tudo de bom. É hoje que eu vou emagrecer, gente. Tá todo mundo dando risada aqui. Por quê? É hoje que eu vou emagrecer, né, Sandra? Com certeza. Você vai fazer bastante xixi. Vou. É hoje que eu não vou no banheiro. Obrigada por ter vindo, mas fica aqui com a gente, porque no próximo bloco tem Jean Dornelas, com a Praça do Povo é Nossa, tá bom? Então não sai daí.